Olá, stylosas e stylosas, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje vou fazer 5 batons preferidos para este tempo, por isso quem estiver interessado, venha comigo. O primeiro batom que eu vos quero falar é o meu batom da Lancome, que se chama China Red. Eu não sei se isto ainda estará à venda, isto foi uma coleção que o meu pai me trouxe há muito tempo de Itália. Ele é assim um bordô, um cor de vinho, e apesar de ele ser cremoso, ele fica mate nos lábios, mas fica com um certo brilho. Não sei explicar muito bem, mas ele é fantástico e eu adoro esta cor para este outono-inverno. O segundo batom que eu vos quero mostrar é o batom Violeta, da MAC. Eu amei este batom, vocês também já me tinham sugerido, mas eu já tinha esta cor, eu adoro. Ele é assim um roxo bem, bem vibrante e vou fazer um swatch para vocês conseguirem ver melhor a cor. O terceiro batom que eu vos quero mostrar é da marca Art Deco. Eu comprei na Douglas e posso-vos garantir que este foi o meu primeiro batom vermelho. E claro que é super especial para mim. A cor é número 03, ele é mate, é mesmo vermelho, vermelho, para quem gosta mesmo de vermelho. Eu amo este batom, continua a ser dos meus preferidos. O próximo que eu vos vou mostrar é da Kiko, também há um roxo mais vibrante, mais claro que o Violeta, da MAC. Este é o 923. Eu estou rendida a este batom. E eu já disse no vídeo anterior que eu o comprei por engano um bocado, porque eu pensava que ele era mais vibrante, mais pó matte. Ele fica muito hidratante, mas gosto imenso. Vejam a cor, não é linda? Parece lavanda. A minha última preferência para este tempo é o meu batom da Rimmel da coleção da Kate Moss. É um bordô, mas é um bordô mais suave. Ele fica super cremoso também e é super hidratante. Eu gosto mais de batons matte, mas tenho tendência para usar batons hidratantes, porque tenho sempre os lábios assim muito a cracolar e sempre disfarça um pouco. Mas vejam a cor, é super bonita. Foi um vídeo super rápido. Espero que tenham gostado dos meus top 5 batons para este tempinho de frio. E muito, mas mesmo muito obrigada por estarem desse lado. Tchau, tchau!